Galera, vocês conhecem um jogo chamado Escape from Tarkov? Esse game já está no mercado há alguns anos, ele está em Early Access, não teve o seu lançamento oficial ainda. E o mais interessante desse jogo é que ele é um game com temática militar, ele é muito realista e ele está fazendo muito sucesso nos últimos meses. Se você entrar, por exemplo, na métrica da Twitch, tem um site onde você vê os dados da Twitch, nos últimos 30 dias o Escape from Tarkov só perde para 3 coisas. Just Chatting, que está em primeiro lugar, só que eu nem considero um jogo porque ali muita gente faz coisas aleatórias, então praticamente todo mundo usa essa seção. Então de games mesmo, ele só está atrás de League of Legends e Fortnite. Então o jogo está fazendo um sucesso absoluto, tanto entre pessoas que querem assistir, como também streamers que estão gostando muito de produzir conteúdo sobre o jogo. E assim galera, vocês sabem que quando o game começa a ter bastante mídia, começa a fazer sucesso, a galera começa a criar polêmica em cima, né? E o que está acontecendo agora, basicamente, é o quê? Que esse jogo realista de guerra está sendo criticado por não ter personagens femininas, exatamente. Então galera, quem fala com vocês é o White, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essa polêmica. Se você é novo aqui na Central, eu já te convido a se inscrever no canal, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? E galera, para você que acompanha a Central aqui já há algum tempo, sabe que não é a primeira vez que a gente já traz esse tipo de assunto aqui no canal. A gente teve, por exemplo, uns meses atrás, a galera reclamando muito de Cyberpunk 2077, e estava reclamando do protagonista ser homem, branco, hétero, que querem diversidade, não sei o quê. E também teve o outro caso bem emblemático também do Days Gone, que a galera também estava reclamando que ele era um protagonista homem, hétero, branco e queriam também diversidade. Então não é novidade para ninguém isso aqui. E o jogo da vez agora é o Escape from Tarkov, então a gente vai ler a matéria aqui junto e a gente vai debatendo, beleza? Então vamos lá. Lançado há quatro anos, mas até agora em versão beta, o jogo de guerra Escape from Tarkov se tornou um fenômeno de popularidade repentino no Twitch, e hoje é o terceiro título mais assistido na plataforma de streaming, como eu já tinha falado para vocês. Mas a descoberta do jogo pelo público está tendo pelo menos uma consequência indesejada para seus produtores. O pequeno estúdio Battle State Games, que agora é criticado por ter esquecido da representação feminina na guerra. Escape from Tarkov é um jogo de tiro realista feito por russos, do tipo que apresenta armas que podem rasgar e superaquecer. O jogo também se destaca pela ambientação tensa e riqueza de detalhes que tornam a experiência mais imersiva, e ao que parece, interessante para assistir na Twitch. Então esse aqui é um dos motivos pelo qual o jogo está fazendo muito sucesso. O jogo sim é bem tenso, dá um susto de vez em quando. Até bem recentemente, Escape from Tarkov era jogado apenas por uma parcela pequena do público hardcore dos jogos de guerra. Mas a situação mudou quando os produtores resolveram estimular as transmissões de gameplay pelo Twitch, oferecendo, entre os dias 30 de dezembro e 5 de janeiro, um loot extra para quem assistisse as streams. De repente, Escape from Tarkov foi descoberto por um público maior e caiu no escrutínio de militantes de causas sociais, que de cara se perguntaram, cadê a representação feminina? Uma investigação sobre os motivos de não haver mulheres em Escape from Tarkov levou as pessoas que estavam se queixando a uma antiga entrevista com o produtor Pavel Dyatlov, no qual ele revela ter concluído que mulheres e guerra não combinam e elas não são aptas a lidar com o estresse do campo de batalha. A gente sabe que existem mulheres que vão para a guerra. São um número menor, lógico, mas tem, né? E aqui tem uma declaração agora do cara do estúdio em 2016, que ele disse assim, ó A descoberta dessa declaração atiçou o público feminista no Twitter, que cobrou uma nova posição dos desenvolvedores russos. Em uma nova declaração oficial fornecida pela Battle State Games agora, eles alegaram que o produtor foi mal interpretado em suas declarações de 2016 e disseram que as mulheres só não foram incluídas no jogo por causa de falta de recursos. Em relação ao artigo de 3 anos com o ponto sobre mulheres em Escape from Tarkov, as respostas foram dadas por alguém que não é um funcionário-chave da Battle State Games e que provavelmente foi mal interpretado e como resultado não refletia a posição oficial da empresa de que sempre respeitamos as mulheres em guerras e mulheres militares. O funcionário foi repreendido e devidamente instruído, lamentamos a confusão causada. Agora, oficialmente a Battle State Games alega que incluir mulheres em Escape from Tarkov significaria criar novas animações e modelos 3D, um luxo que o estúdio pequeno não pode se permitir neste momento. Primeiro, já existe mulheres em Escape from Tarkov, tem traders e algumas futuras missões principais da história terão mulheres como personagens principais, mas não haverá personagens femininas jogáveis por causa da história do jogo, e mais importante, a enorme quantidade de trabalho necessário com animações, acessórios e etc. Então assim né galera, hoje em dia pedir representatividade num game quando não tem é super normal, tá ligado? Eu já dei vários casos aqui pra vocês na central, esse aqui é mais um deles, e eu sempre digo aqui a mesma coisa em todos esses vídeos, a decisão do desenvolvedor tem que ser respeitada. Se o desenvolvedor fez um jogo que ele quer botar apenas homens, ele tem o direito de fazer isso. Sabe o que você pode fazer se você não tá contente de jogar com um personagem homem, se você quer jogos que você só pode jogar com um personagem feminino? Você simplesmente não compra o jogo, você não fica no Twitter enchendo o saco, obrigando as desenvolvedoras a colocarem um personagem feminino no jogo. Eles falaram aqui com todas as letras, a gente não vai colocar personagens femininos porque a história do jogo não permite. Eles fizeram a história do jogo, eles sabem o que eles querem fazer. Já tem mulheres em missões que são personagens principais, apenas não são jogáveis. Isso aqui é total decisão do estúdio, total decisão criativa do estúdio, eles quiseram fazer o jogo assim. Imagina se eu, por exemplo, fosse nos desenvolvedores da Square Enix, lá da Crystal Dynamics, e ficasse reclamando com eles. Por que o jogo de Tomb Raider da Lara Croft não tem um personagem homem pra eu jogar? Por quê? Por que eu não faço isso? Porque é ridículo. É ridículo fazer isso. Foi decisão do estúdio usar uma mulher pra ser a Lara Croft. Simples assim. Assim como não faz sentido reclamar pra colocarem uma mulher pra você jogar no jogo de Uncharted. Cara, nem todo jogo precisa de personagens femininos. Assim como nem todo jogo precisa de personagens masculinos. É jogo pra jogo. É decisão do estúdio. Depende de qual é a proposta do jogo. O que você pode fazer nessa ocasião é boicotar o jogo, velho. Você não quer assistir? Você não quer jogar? Você não quer gastar dinheiro com um estúdio que não quis botar um personagem feminino? Você não dá o dinheiro pra ele, velho. Simples assim, velho. Mas não fica enchendo saco, militância toda hora pra cima de jogos. Aí vai vir um próximo jogo agora com o protagonista homem branco. Vão ficar reclamando de novo. E tem mais aqui. Na declaração do estúdio, eles falaram Ah, a gente não vai colocar mulheres no jogo porque a gente teria muito trabalho de criar animações, criar um monte de coisa. Na minha opinião, eles estão buscando desculpas aqui pra tentar amenizar o caso. Na minha opinião, eles tinham que falar assim, ó. Nós não queremos por causa disso e ponto, velho. Eles não têm que ficar arrumando desculpinha. Eu sei que eles são uma empresa, eu sei que eles querem ganhar dinheiro de todos os lados, com todos os públicos, sabe? Mas se você tomou uma decisão de que não vai colocar mulheres, você tem que manter essa sua posição. Você não pode ficar, tentar arrumar desculpinha aí que meio não cola muito dizer que você não consegue fazer uma animação pra um personagem, sendo que vocês estão ganhando bastante dinheiro com o jogo. Vocês poderiam sim fazer, mas vocês não querem por causa da história do jogo. Já foi explicado. Muita gente tá falando, né, ah, mas é um jogo multiplayer. Eles poderiam colocar aí no multiplayer personagens femininos, não tem nenhum trabalho em fazer isso. Concordo com vocês, eles poderiam fazer isso, mas eles não querem. Essa é a decisão do estúdio, você pode não dar dinheiro pra eles. Faça isso, não dê dinheiro pra eles se você não concorda com a ideia do jogo. Eu, particularmente, eu sempre que tenho na opção de um jogo jogar com um personagem homem ou mulher, eu escolho jogar com um personagem feminino. Eu prefiro jogar com personagens femininos. Mas não é por isso que todo jogo eu vou querer que tenha um personagem feminino. É jogos e jogos, gente. Mas essa é a minha opinião sobre o assunto, eu acho que tem que respeitar a liberdade criativa do estúdio. Então, galera, essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua também. O que você acha de tudo isso? Você acha que o estúdio errou? Você acha que a galera que tá reclamando que errou? Comenta aí, vamos debater junto nos comentários. Lembrando que se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então, te espero aqui nos próximos vídeos. Beleza? Aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais, fui. Tchau.